Olá, gente! Tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Liz, para mais um vídeo, um tema. É sempre um grande prazer encontrar vocês aqui. Se você não me conhece, está me encontrando agora pelo YouTube e gostar, né? Se identificar aqui com a proposta do canal da Lizota. Já vai se inscrevendo aí, apertando os sininhos para você receber notificações de novos temas. Hoje tem uma pessoa que falou, olha, Liz, eu não estou recebendo notificação de temas. Então, já vou avisando para vocês, todos os dias tem vídeos no canal, tá? Sempre solto os vídeos na parte da manhã. Então, até no máximo 11 da manhã, os vídeos que tiverem que rodar no canal naquele dia, vamos estar lá. Então, vem, dá sempre uma conferida, uma olhadinha, porque eu coloco várias coisas, o que vai sair no Anamide, o que eu vou vendo que o pessoal vai me pedindo, eu vou trazendo, tá bom? E a gente vai ver o que agora, Lizota, Demet e Osdemir. Claro, né? Se eu fiz por dia, eu tenho que fazer para Demet. Vamos ver as previsões semanais, os acontecimentos, as tendências para Demet nessa semana, né? É, é, né? Eu embolei tudo aqui, será que eu arranjei aqui? Vamos ver, né? Demet e Osdemir. Vamos lá, previsão para a semana de Demet. Vamos ver como é que vai ser as questões de trabalho, né? Finanças, essa parte aí. Vamos começar com isso. Demet e Osdemir. Previsões para Demet. Demet e Osdemir. Demet, Demet. Vamos lá. Vamos ver, né? O que vem para Demet. Eu vou escolher aleatoriamente. Vamos lá. Demet e Osdemir. A Carta do Papa. Nas questões de trabalho. Bom, aqui me fala o seguinte. Alguma dificuldade na área de trabalho, está algum problema, alguma situação que estava parada, estacionada, esperando uma solução, uma resolução, uma resposta, alguma coisa, ela solucionou nessa semana e ele está tudo, né? Então, eu vejo soluções para a vida profissional de Demet, tá? Pode ser que seja um, assinar um contrato, algo que estava sendo tratado. Pode ser. De repente estava tratando alguma coisa, tentando fechar um contrato, alguma coisa, mas tinha algo ali que prendia, tinha algo ali que não estava muito, se ajustando muito bem, mas essas questões se finalizando e sim, aí assinaturas, novas possibilidades, novos contratos para ela. Então, com certeza, uma semana de rica aí, de contratos para Demet. Tudo ok, tudo azul, tudo blue na vida de Demet no trabalho, tá? Tem problemas, tem, mas obstáculos transponíveis, situações que ela consegue aí driblar. Vamos ver no amor. Eita, Lele, vamos ver, né? Demet e Osdemir. A gente sabe que ela está noiva lá daquele, né? Daquele cantor lá bonito. Ai, gente, me perdoe. Mas ele é feio. Fala. Mas vamos lá. Demet e Osdemir. Demet e Osdemir. Vamos ver no amor. Como é que ela está, né? Vamos ver, né? Palete de ouros. Ah, gente, eu vejo ela bem, tá? No amor, tranquila. Parece que está preparando alguma celebração, né? Deve ser o casamento que eu tenho de copas, fala de celebração, de comemoração, de festa, né? E a gente está falando do relacionamento dela. Vejo ela bem felizinha, tá? Essa semana, bem empolgadinha com as questões aí, talvez, da cerimônia, do casamento, sei lá, né? Parece que é isso, tá, gente? Ela bem felizinha aí. Não vejo problemas no setor emocional dela, não. Vejo ela bem feliz, né? Esperando aí um novo momento na vida dela, programando aí as coisas, talvez o evento, a festa, alguma coisa nesse sentido, tá? Não vejo problemas no relacionamento. O relacionamento dela com o cantor continua e está tudo bem lá entre eles. Ela está tentando levar a vida dela, tá? Simples assim. Não vou ficar aqui fazendo rodeios, não. Eu vi lá no Jan ele chateado no amor, mas ela não. Ela está tentando levar a vida dela, tá? Vamos ver saúde? Vamos ver a saúde de Demet. Como é que está a saúde nessa semana? Vamos ver. Parade de espada, está fazendo alguns exames. Epa, tem algum probleminha de saúde, tá? Um exame, realizando o exame. Tem algum probleminha de saúde que retornou? Algum sintoma, alguma coisa que ela já sentiu, tá? Talvez tratou e a coisa parece que ou não curou totalmente, ou ficou alguma coisa que ela está investigando o que é. Então, resultado de exame. Então, assim, eu vejo ela buscando em exames, essas coisas, alguma solução aí nas questões de saúde dela, mas eu não vejo nada demais, tá, gente? Eu estou procurando aqui o meu baralho aqui. Peraí, vamos lá. Aqui, é você mesmo, né? Vamos ver aqui no amor, né? Essa questão do amor ficou meio assim no ar, né? Vamos ver. Demet, Demi, previsão pra cima. Isso aqui, gente, é uma previsão curta pra essa semana, tá? É a previsão semanal, acontecimentos semanais. Então, a gente viu ela ali envolvida nas questões do casamento mesmo, né? Demetrius Demi. Ai, meu Deus do céu. O que que eu posso fazer, né? Aqui no pote. Como é que eu vou explicar isso? Gente, é assim, ó. A Demet é que fala que ela ainda não está com a pessoa que ela ama, não, tá? A pessoa que ela ama é outra, é uma pessoa única pra ela, tá? Aqui me diz que sim, ela provavelmente se casará e com problemas de família, tá? Mas ela ainda guarda um sentimento por alguém. E é que diz o seguinte, essa carta aqui fala. Que no momento certo, a Divina Providência trabalha para que ela e o amor da vida dela se reencontre, tá? Então, né, vamos aguardar. Ainda que saia esse casamento, muita água aí vai rolar debaixo dessa ponte. E a gente vai estar aqui acompanhando sim, se Deus quiser. Então, eu vejo no amor ela envolvida nos preparativos do casamento. Essa é a verdade. No trabalho, fechando coisas, concluindo coisas. E na saúde, alguma coisinha aí não tá legal com ela, não. Vejo buscando, investigando em algum exame, alguma coisa, mas nada grave, tá? Então, é isso. Essa é aí as previsões da semana, os acontecimentos principais da semana, tá? Vamos torcer aí para as coisas melhorarem na saúde dela, tá bom? Um beijo pra vocês. A gente vai acompanhando a Demetri, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.